Ai fica, nem fui Slow brega baby Mas por que slow brega baby? Por que nada uma coisa mais fácil? Se fosse fácil não teria graça Porra, nós que corre atrás Só os cria com a quadrada na cinta São menos sete moleques sagais Ela vem, nós passando posturado Entra jardim, ela rende pro pai Ela tá ligada que é mó gostosa Que isso morena, tu tá demais É limpir no popozão Do jeitinho que o bote gosta Vai, joga O rabetão na pistola 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 Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter putaria Tá doidona de uísque Sarrando no pau dos cria Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter putaria Tá doidona de uísque sarrando no pó dos cria Vai, vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Rapaz, deixa com o pai que o pai sabe o que faz É o tecaxinho dos maridões, bebê, lento e violento É o tecaxinho do castro, tá destruindo os paredões É o tecaxinho dos maridões, bebê, lento e violento DJ Bruno Mixer, o mural dos paredões Mas por que isso, meu moleque? Por que não é uma coisa mais fácil? Se fosse fácil não teria graça, porra, nós que corre atrás Só os cria com a quadrada na cinta, só menos sete moleques sagais Ela vem, nós passando posturado, entra jardim, ela rende pro pai Ela tá ligada que é mó gostosa, que isso morena, tu tá demais É limpir no popozão, do jeitinho que o bote gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Joga pra trás, joga pra frente, hoje vai ter putaria Tá doidona de uísque sarrando no pau dos cria Joga pra trás, joga pra frente, hoje vai ter putaria Tá doidona de uísque sarrando no pau dos cria Vai, vai, joga o rabetão na pistola 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 Aí DJ Vitor Castro, tá destruindo os paredões Rapaz, deixa com o pai que o pai só vai fazer É o de caixinho dos paredões, baby, doente e violento Brotei no teu abate, cheia de tesão Doida, doida pra fuder e gozar na onda do balão Então me forte, me forte, me forte com pressão Machuca minha paceta, que assim tá muito bom Então me forte, me forte, me forte com pressão Machuca minha paceta, que assim tá muito bom Então me forte, vai, 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 vai Com pressão Machuca minha paceta, que assim tá muito bom Ela brotou no meu abate Louquinha cheia de tesão Doida pra foder, sentar só pros moleque bom Então eu fudo, eu fudo, eu fudo com pressão Machuco só, ppk, só na onda do balão Então eu fudo, eu fudo, eu fudo com pressão Machuco só, ppk, só na onda do balão Então eu fudo, eu fudo, eu fudo com pressão Machuco só, ppk, só na onda do balão Então me fode, me fode, me fode com pressão Machuca minha panceta que assim tá muito bom Rapaz, olha só quem tá de volta É o TK cheio dos paredões Pega a visão, porra A luz de Vitor Castro O brabo dos paredões O brabo dos beat DJ Bruno Mixer O moral dos paredões A gente teve do gasto Tá destruído os paredões Vamos começar, vamos começar É a bacon, baby Solta o beat Solta o beat Solta a porra Badeu a meu abate Cheia de tesão Doida, doida pra foder Gozar na onda do balão Então me fode, me fode, me fode com pressão Machuca minha panceta que assim tá muito bom Então me fode, me fode, me fode com pressão Machuca minha panceta que assim tá muito bom Então me fode, me fode, me fode com pressão Machuca minha panceta que assim tá muito bom Ela brotou no meu abate Louquinha cheia de tesão Doida pra foder, sem tá só pros moleque bom Então eu fode, eu fode, eu fode com pressão Machuca o sopa, é peca só na onda do balão Então eu fode, eu fode, me fode com pressão Machuca o sopa, é peca só na onda do balão Então eu fode, eu fode, eu fode com pressão Machuca o sopa, é peca só na onda do balão Então me fode, me fode, me fode com pressão Machuca minha panceta que assim tá muito bom Rapaz, olha só quem tá de volta É o T-Caxim dos paredões Pega a visão, porra Alô de Vitor Castro O brabo dos paredões O brabo dos beat Marrita e posturado Com cara de bravo Ela acha que me engana e eu finge que eu caio O corte tá alinhado, cheiros e bem trajado Mas se você moscar, nossa amiga é só vapo Chama é meu vulgo, porra Chama é meu vulgo que eu saco dentro Chama é meu vulgo, porra Chama é meu vulgo que eu saco dentro T-Caxim, meu marrento Esse é meu marrento T-Caxim, meu marrento Esse é meu marrento O cara de tralha e posturado Desse jeito não aguenta Cara de tralha e posturado Desse jeito não aguenta T-Caxim, meu marrento Esse é meu marrento O corte tá alinhado Cheiros e bem trajado Mas se você moscar, nossa amiga é só vapo Chama é meu vulgo, porra Chama é meu vulgo que eu saco dentro Chama é meu vulgo, porra Chama é meu vulgo que eu saco dentro T-Caxim, meu marrento Esse é meu marrento T-Caxim, meu marrento Esse é meu marrento O cara de tralha e posturado Desse jeito não aguenta O cara de tralha e posturado Desse jeito não aguenta Tem que respeitar O homem tá de volta Alô, meu parceiro, amarildo Tamo junto Alô, tamo junto Meu parceiro, tamanho do palio tenebroso Tamo junto DJ Bruno Mixer O moral dos paredões É o T-Caxim dos paredões Marrento e posturado Com cara de bravo Ela acha que me engana E eu finge que eu caio O corte tá alinhado Cheiros e bem trajado Mas se você é moscã Nossa amiga é só vapo Chama é meu vulgo, porra Chama é meu vulgo que eu saco dentro Chama é meu vulgo, porra Chama é meu vulgo que eu saco dentro T-Caxim, meu marrento Esse é meu marrento T-Caxim, meu marrento Esse é meu marrento O cara de tralha e posturado Desse jeito não aguenta O cara de tralha e posturado Desse jeito não aguenta T-Caxim, meu marrento Esse é meu marrento O corte tá alinhado Cheiros e bem trajado Mas se você é moscã Nossa amiga é só vapo Chama é meu vulgo, porra Chama é meu vulgo que eu saco dentro Chama é meu vulgo, porra Chama é meu vulgo que eu saco dentro T-Caxim, meu marrento Esse é meu marrento T-Caxim, meu marrento Esse é meu marrento O cara de tralha e posturado Desse jeito não aguenta O cara de tralha e posturado Desse jeito não aguenta Tem que respeitar O homem tá de volta Deixa com o pai que ela sabe o que faz Nicole Macedo Versão Brasileira Slowbrega Ela gosta de as fita diferenciada Gosta com força, gosta com raiva Quer sexo grupal Essa novinha é safada Chamou o bonde tudo Pra ela dar uma sentada Chamou o bonde tudo Pra ela dar uma sentada Ela quer sexo grupal Hoje ela vai se acabar Ela quer sexo grupal Hoje ela vai se acabar Ela quer um, dois, três Quatro pau pra ela aceitar Ela quer um, dois, três Quatro pau pra ela aceitar Ela quer um, dois, três Quatro pau pra ela aceitar Quer sexo grupal Essa novinha é safada Chamou o bonde tudo Pra ela dar uma sentada Quer sexo grupal Essa novinha é safada Chamou o bonde tudo Pra ela dar uma sentada Ela quer um, dois, três Quatro pau pra ela aceitar Ela quer um, dois, três Quatro pau pra ela sentar, ela quer Um, dois, três Quatro pau pra ela sentar, ela quer Um, dois, três DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Botando um bagulho doido Ela gosta de as fitas diferenciadas Gosta com força, gosta com raiva Quer sexo grupal, essa novinha é safada Chamou o bom de tudo pra ela dar uma sentada Chamou o bom de tudo pra ela dar uma sentada Ela quer sexo grupal, hoje ela vai se acabar, ela quer Ela quer sexo grupal, hoje ela vai se acabar, ela quer Um, dois, três Quatro pau pra ela sentar, ela quer Um, dois, três Quatro pau pra ela sentar, ela quer Um, dois, três Quatro pau pra ela sentar Quer sexo grupal, essa novinha é safada Chamou o bom de tudo pra ela dar uma sentada Quer sexo grupal, essa novinha é safada Chamou o bom de tudo pra ela dar uma sentada Ela quer um, dois, três Ela quer carinho, gosta de atenção Sabe que os menor vai te dar uma condição É pouco papo novinha, pega a visão É pouco papo novinha, pega a visão Brota, brota no barraco, senta com o xeracão Brota no barraco, que a boca é jovem Brota no barraco, senta com o xeracão Brota no barraco, vem jogando esse botão Brota no barraco, vem sentando com o botão Brota no barraco, vem sentar com o xeracão Brota no barraco, senta com o xeracão Brota no barraco, senta com o xeracão Brota no barraco, vem jogando esse botão Brota no barraco, vem sentando com o botão Brota no barraco, pega a visão Brota no barraco, pega a visão Brota no barraco, pega a visão Brota no barraco, vem sentando com o xeracão Brota no barraco, vem jogando esse botão Brota no barraco, vem sentando com o botão Brota no barraco, vem jogando esse botão Brota no barraco, vem sentando com o xeracão Brota no barraco, vem jogando esse botão Brota no barraco, vem senta com o xeracão Prota no barraco, senta coxera com o pai Prota no barraco, vem jogando esse mundão Prota no barraco, vem sentando o cordão Pega a visão, é o TKG em dois paletões DMC nem JM, tamo junto papai, te fortalece Da Bahia pro mundo, 2.0 Pega a visão, é o TKG o americano Na revoada ela se entrega, gosta de meter um louco Bafora um lance que senta pro bom de tudo Que que é isso novinha, vai com calma né minha vida Bafora um lance que senta na minha pica Que que é isso novinha, vai com calma né minha vida Bafora um lance que senta na minha pica E posou na minha pica É o TKG no americano O gringo dos paredões Lá no bailão, tem uma novinha Lá no bailão, tem uma novinha Luka de black lança, muito safadinha Luka de black lança, muito safadinha Boto na pepequinha, boto no rabitão Boto na pepequinha, boto no rabitão Quando viu americano, ela ficou de sardinha Quando viu o TKG, ela fica meladinha Boto na pepequinha, boto no rabitão 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 Alô Alã, Alã meu parceiro Tiago do Palio Tenebroso Tamo junto papai DJ Bruno Mixer, o Moral dos Paredões